Olá, seja muitíssimo bem-vindo, bem-vinda ao meu canal, Deus ilumine você, filho amado, filha querida. Hoje, segunda-feira, dia 30 de outubro, é, o mês de outubro já foi. Hoje é aniversário da minha irmã, Cássia Cíntia Zandoná, Deus abençoe, te amo muito. Também quero dizer que Deus tem reservas surpresas lindas para você nessa semana, vá, tá? Ele vai abrir novas portas, Ele vai te ajudar a suportar o que você precisa suportar, Ele vai te dar uma alegria do céu nessa semana, acredite. Filho amado, filha querida, se você é novo, nova aqui, por gentileza, se inscreva agora no canal, ative o sininho das notificações para você saber sempre que entrarem conteúdos novos aqui, deixe agora seu like, sua curtida nesse vídeo, porque assim você me ajuda muito a evangelizar, assim o YouTube vai mostrar esse conteúdo para mais pessoas, tá bom? Escreve aqui nos comentários os seus pedidos de oração, o nome das pessoas, o padre vai rezar, compartilhe o link desse vídeo com seus contatos no WhatsApp, no Telegram, nos seus grupos de WhatsApp, para que mais pessoas recebam a Palavra de Deus. Seja corajoso, envia o milírio lá no grupo do WhatsApp da família, do trabalho, evangeliza, tá? Leva a Palavra de Deus, tá bom? E olha, também, se você está acompanhando nas redes sociais, compartilhe esse vídeo com todos os seus contatos, aí na rede social, aviãozinho no Instagram, compartilha no Face, retweeta no Twitter, tá bom? Deus ilumine você. O evangelho de hoje está em Lucas capítulo 13, versículo do 10 ao 17. Naquele tempo, Jesus estava ensinando numa sinagoga em dia de sábado. Havia aí uma mulher que fazia 18 anos e estava com um espírito que a tornava doente. Era encurvada e incapaz de se endireitar. Vendo-a, Jesus chamou-a e lhe disse, Mulher, estás livre da tua doença. Jesus pôs as mãos sobre ela e imediatamente a mulher se endireitou e começou a louvar a Deus. O chefe da sinagoga ficou furioso, porque Jesus tinha feito uma cura em dia de sábado. E tomando a palavra, começou a dizer à multidão, Existem seis dias para trabalhar. Desculpa. Existem seis dias para trabalhar. Vinde então nesses dias para ser descurados. Não em dia de sábado. O Senhor lhe respondeu, Hipócritas, cada um de vós não solta do curral o boi ou o jumento para dar-lhe de beber, mesmo que seja dia de sábado? Esta filha de Abraão que Satanás amarrou durante 18 anos, não deveria ser libertada dessa prisão em dia de sábado? Essa resposta envergonhou todos os inimigos de Jesus. E a multidão inteira se alegrava com as maravilhas que ele fazia. Palavra da salvação, glória a vós, Senhor. Amado filho, amada filha, que linda essa cura que Jesus fez. Mas sabe o que me chamou a atenção? Duas coisas. Primeira, essa mulher não pediu para Jesus para ele curá-la. Talvez ela estava com vergonha porque sabia que era sábado. Talvez ela estava tão centrada na sua dor, que ela não via mais nada. Mas Jesus vendo a dor daquela mulher, vendo a angústia há tantos anos, 18 anos doente, talvez gastando dinheiro. Ela vivia limitada. Talvez muitas coisas da vida dela não aconteceram bem por causa dessa doença. Talvez ela não pôde curtir os filhos, se é que ela tivesse filhos. Talvez ela não pôde ir a festas, ir a casamentos de parentes por causa dessa doença. Jesus vendo a dor dela, ele se antecipou e já curou-a. Isso mostra para mim e para você que a gente não tem que esperar as pessoas pedirem ajuda para a gente ajudar. É você mesmo, você. Talvez você está vendo que tem alguém no seu emprego que precisa de ajuda. Seja generoso. Deus se alegra tanto quando a gente é generoso, generosa, quando a gente partilha o conhecimento, partilha o que a gente tem, o que a gente sabe, o que a gente é. Você está vendo que alguém precisa de ajuda? Não espera a pessoa pedir. Seu parente precisa de uma cesta básica, ajude. Faça o bem. Se você pode pagar um curso de inglês para o seu sobrinho, para o filho da sua empregada, sua colaboradora, faça o bem. Não espere as pessoas pedirem. Esse bem que se antecipa agrada muito o coração de Deus. Quando a gente se antecipa para fazer algo de bom para alguém. Primeira lição que eu tiro do evangelho. Agora, a segunda lição é a seguinte. A gente não pode usar os falsos pretextos religiosos para condenar alguém, para condenar uma pessoa. Porque tem gente, me perdoa, que é frustrada. Tem muita gente, infelizmente na igreja também, tem muita gente que é frustrada. Frustrada porque não casou, é frustrada porque casou mal, é frustrada porque não está na paróquia que queria, no caso dos padres. Frustrada porque queria ter mais destaque e não tem. E às vezes fica usando o pretexto religioso para disseminar a amargura sobre os outros, para tornar a vida dos outros pesadas. Ei, alto lá. Sabe? Isso é pecado grave. Não use os pretextos religiosos para tornar a vida dos outros pesados. Olha, Jesus tinha feito um milagre. Aquele homem devia ter discernimento. É sábado, mas ele não... É uma filha de Deus. E o Senhor não caminhou mil quilômetros com ela. Ele só estendeu as mãos e a curou, né? Mas ele, com certeza, amargo, com inveja de Jesus, usou aquele pretexto para descer a lenha. Onde já se viu curar? Mas Jesus usou uma coisa ali, que o Evangelho diz, né? Que envergonhou os inimigos de Jesus, porque ele falou, talvez ele tinha um boi no curral e soltou naquele dia, né? Para beber água, para comer. Ele não podia perder dinheiro, né? Se o boi morre, ele perde dinheiro. Agora, caridade com o outro, não pode fazer. Mas agora, cuidar do boi, pode. Então, Jesus está falando, olha, seu hipócrita, você está disseminando a sua amargura e usando um pretexto religioso? Cuidado, gente. Tem muita gente que usa a fé como uma desculpa para disseminar a amargura. Cristão amargo é um cristão falso. Cristão triste é um cristão falso. Se você é amargo com alguma coisa, satisfeito, frustrado, resolva-se. Busque cura interior, busque Deus. Agora, não fica descontando nos seus filhos e nos outros, ainda com pretexto de religião. Tem muita gente que eu conheço, gente, que não vai na igreja por causa de uma avó, de uma mãe, que usava pretexto religioso para ser amarga, para obrigar as crianças a fazer coisas que não eram da idade delas, sabe? Cuidado. Não coloquemos peso sobre os outros. Jesus não veio colocar peso, Ele veio libertar. E, às vezes, tem pessoas que, em nome de concepções e compreensões religiosas equivocadas, acabam sufocando os outros, né? Que o Senhor nos ajude a vencer esses males, né? Não nos deixe cair nessas realidades. O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. Desça sobre vós, sobre a água que vós apresentais e permaneça para sempre. A bênção do Deus Todo-Poderoso, Pai, Filho e Espírito Santo. Amém. Digita aqui agora, Eu me alegro no Senhor. A nossa frase de hoje, Testemunho Público de Fé. Não sai sem digitar, por favor. Eu me alegro no Senhor, tá? E escreve aqui nos comentários, nem que sejam poucas palavras, uma linha, duas, o que você entendeu desse Evangelho, dessa pregação, que Deus está falando com você. Escreve aqui, tá? É muito importante. Isso te ajuda a refletir, a guardar a palavra e depois a colocá-la em prática com mais exatidão. Uma abençoadíssima semana para você. Beijo no coração.